Vossa Excelência tem três minutos na tribuna. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria aqui hoje buscar discutir dois temas, principalmente. Nós temos diversos problemas no nosso país, mas nós que vivemos o dia a dia nos municípios, no meu caso, nos municípios baianos e outros municípios, nós sabemos que tem dois temas que são problemáticos e de difícil solução. Saúde pública e segurança pública, além de tantos outros. Posteriormente eu falarei sobre outros temas aqui. Queria dizer, senhor presidente, que aqui nessa casa está se discutindo muito a questão do CPMF, da PEC da Saúde, mas eu entendo, simpatia, que essa questão da saúde não é só a falta de recurso. Não adianta botar três, quatro trilhões, bilhões na saúde que não vai resolver se não resolver a questão da gestão da saúde pública. Eu acho que nós temos que discutir profundamente o SUS, o que é que pode ser mudado no SUS, está na hora de fazer uma mudança, novos deputados, com relação a esta questão do SUS, que deu certo até um certo ponto, mas tem problema. Eu penso que quando a presidente Dilma botou mais médicos, ela ajudou muito a atenção básica, a porta de entrada da população na saúde pública, mas engarrafou na média complexidade. Na média complexidade engarrafou, porque o médico atende, faz a consulta, passa os exames, e quando é para fazer os exames, é uma quantidade enorme de exame, e demora muito para poder dar o resultado dos exames, e depois vai para o especialista, e depois no especialista para fazer o tratamento, é mais um tempo grande. Então nós estamos com um problema de engarrafamento na média complexidade, senhor presidente. Na média complexidade. E também, obviamente, pega a alta complexidade. Portanto, eu acho que nós temos que fazer uma transformação grande no modelo da saúde pública. Nós temos que reformar, que modificar. Não basta só estar aqui criticando, como eu vi agora, o diagnóstico que foi feito pelo meu colega deputado, sobre a questão da segurança pública. Todo dia a gente vê denúncia de violência nesse país, de problema de fila nos postos médicos, nos hospitais, nessa dificuldade grande que está a saúde pública em nosso país. Mas nós precisamos também aqui contribuir com o debate positivo, propositivo, para mudar esse sistema de saúde, para modificar o sistema de gestão. Nós... Presidente, só para concluir, senhor presidente. Diversas vezes, você observa que nos municípios, as secretarias de saúde estão abarrotadas de funcionários administrativos e falta na ponta. O atendimento normalmente pode fazer qualquer pesquisa em qualquer município, que um dos grandes problemas da saúde é o atendimento, a partir da porta da entrada do posto médico, da UPA, do hospital. E depois, a maioria dos médicos não dialoga mais com os pacientes, não tem uma discussão mais profunda, não conversa, esqueceu, de certa forma, esse país da saúde pública, de humanizar o atendimento e, consequentemente, o tratamento na saúde. Eu acho que nós temos que ir a fundo nessa discussão aqui dentro, buscando uma proposta mais concreta, trabalhar propostas mais concretas para a saúde e para a segurança pública do nosso país, que eu voltarei a falar sobre esse assunto na próxima semana, senhor presidente. Obrigado.